Pessoal, eu já publiquei aí alguma coisa sobre a ignição EZK. Neste tópico aqui eu vou mostrar como funciona o sistema LEGtronic, que é a injeção analógica, que iniciou lá com o Gol GTI em 89, e como funciona a EZK. O distribuidor RAW manda sinal para a unidade de comando da ignição, a EZK. A EZK, por sua vez, faz o controle da injeção e da ignição, que neste caso aqui é uma unidade de comando do Santana. A ignição TSZ está dentro da unidade de comando de injeção. Essa unidade, na verdade, ela substitui o avanço a vácuo e centrífugo do distribuidor. E a unidade de comando de injeção comando os injetores. Eu coloquei aqui uma lâmpada no lugar dos injetores e uma outra lâmpada no lugar da bobina de ignição. Neste caso aqui, a etapa final da ignição está na unidade de injeção e sai daqui. Então está faltando ainda muita coisa aqui, mas eu liguei os principais componentes. Ligando a chave de ignição, acende o LED que fica lá no painel, que o pessoal costuma chamar de lâmpada da injeção ou LED da injeção. Na verdade, este LED é da ignição. Não tem nada a ver com injeção. Essa unidade de injeção não tem autodiagnóstico, não é escaneável. Ligando o distribuidor, vocês têm aqui os pulsos da ignição e da injeção. Veja que quando funcionou, apagou o LED. Este LED sinaliza se existem três coisas que possam ter defeito aqui. O sensor de temperatura, o sensor de batida de pino ou detonação e o sensor MAP que está dentro da unidade EZK. Eu tenho aqui um resistor funcionando como sensor de temperatura. Se eu desligar esse sensor, que segura o sensor de temperatura, ela reconhece o erro deste sensor e começa a piscar. Então ela dá duas piscadas seguidas e uma paradinha. Isso indica sensor de temperatura defeituoso ou o circuito do sensor aberto. Só vai parar de piscar se alguém desligar a chave de ignição e tornar a ligar novamente o sistema. Aí, se houver novamente o defeito, ela volta a piscar duas vezes. O outro defeito que pode piscar aqui é o sensor de batida de pino, sensor de detonação. Então, vou desligar o sensor de detonação. Ela não reconhece o erro de imediato. Eu tenho que acelerar o carro e a uma determinada rotação, ela vai reconhecer que existe um defeito. Em alta rotação, começou a piscar. Mesmo que eu abaixo a rotação, um, dois, três, quatro, pausa. Um, dois, três, quatro, pausa. Então, quatro piscadas se refere ao sensor de detonação. Vamos dizer que tem dois defeitos. Sem sensor de detonação e sem sensor de temperatura. Torno a ligar o carro. Duas piscadas. Duas é sensor de temperatura. Vou acelerar. Existem dois defeitos. Então, veja que estava com um defeito. Eu acelerei e ele reconheceu o segundo defeito. Mas ele só indica um defeito por vez. Ele começou inicialmente com duas piscadas e depois passou a registrar só quatro piscadas. Vou pegar aqui o sinal do osciloscópio, o sinal do distribuidor. No canal azul, eu vou pegar aqui o sinal que sai da EZK para comandar o módulo de ignição que está na LE. Este é o sinal. Dois, quatro, cinco volts é o sinal do distribuidor, vindo lá do HAL. E a saída, você vê que é de dois, não chega nem a quatro volts. Se eu tirar, desligar ele sem carga, ele vai a cinco volts. Mas com carga, ele não chega a cinco. E aumentando a rotação, vou aumentar a rotação. Vocês percebem que o sinal de comando da ignição desloca em relação ao sinal do distribuidor, esse é o avanço de ignição em função de rotação ou carga. Aqui liga o módulo de a bobina de ignição e aqui desliga a bobina de ignição. Vou pegar... Olha como é que vai deslocando. Então, em alta rotação, olha como o sistema muda em relação a comando da carga da bobina, que é o chamado tempo de ligação da bobina ou ângulo de permanência e o momento em que desliga a ignição. Esse é o sinal, então, do distribuidor e o sinal de comando da ignição. Mudando o osciloscópio, vou pegar agora o sinal que vai para comandar os injetores. O sinal para comandar a injeção, ele está em nível de 12 volts. Eu mudei a escala. 5, 10 volts de pulso para comando da injeção. E ele está sincronizado, o sinal que comanda a injeção, embora esteja lá com 12 volts, ele está sincronizado com o sinal do distribuidor, que é de nível de 5 volts. Então, acelerando, ele está sempre sincronizado, ele não muda de lugar. Então, está aí como é que funciona. Espero que tenham gostado. Compartilhem. Deixe aí o seu joinha, se você gostou, ou o seu não joinha. E até a próxima. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!